Ainda na tarde desta terça-feira, a Guarda Civil Municipal abordou um grupo de cinco menores e um rapaz maior de idade em uma tentativa de invasão às piscinas do Parque Pinheirinho. Eles portavam um alicate e outras ferramentas para cortar o alambrado e acessar a área das piscinas do parque. Eles foram detidos pela guarda, que também localizou uma porção de maconha. O grupo foi encaminhado ao terceiro DP de Araraquara, onde a droga foi apreendida.